Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desativar a resposta inteligente do Gmail pelo celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom, vamos entrar aqui no Gmail. Aqui gente, estou na minha conta e eu venho aqui em cima no canto esquerdo, nesses três riscos eu clico. E aqui gente, eu venho aqui embaixo da tela e vou em configurações. Aqui ele vai perguntar qual e-mail você deseja configurar, você seleciona um e-mail. E aqui gente, vocês vão para essa tela e vocês arrastam a tela lá para baixo e vocês vêm aqui em resposta inteligente. Gente, o meu está ticado, aí eu vou tirar o tique aqui no canto direito e pronto. Agora não terei mais respostas inteligentes no meu Gmail, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!